Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, é o seguinte, hein mano, hoje eu tenho umas coisas pra falar com vocês, mas calma que chegam uns caras aqui. Qual que é o Uber? Eu chamei um Uber. Sou eu, sou eu, sou eu. Mas essa moto esfumaçada aí, irmão? Relaxa. Calma aí, o que que é hoje, irmão? Procurando alguma coisa aí? Sou Uber, chamada aqui. Ué, mano, isso aí é tudo é Uber, pô? É Uber, pô. Eu não, eu sou a segurança armada do que tá na BMW, tá, velho, tá, velho, aqui. Ah, sim. Vai lá, irmão, pode ir lá, pode ir lá, irmão. Conserta essa moto aí que eu não vou subir na porra de uma coisa fumaçando, né, irmão. É, entra na BMW, eu sou a segurança armada da BMW, né. Ignorante, hein. Ignorante, hein. Vai lá, irmão, vai lá, vai lá, irmão. Não, ignorante. Tu não chega aqui com a moto toda fumaçada, você quer que eu suba isso aí pra explodir, irmão? Tá louco. Ah, tu acha que vai explodir, pô? Ah, não. O negócio é a fumaça aí, irmão, você é mecânica? Eu sou, pô, eu sei que você pode explodir. Não confia em mim, não. Não, não, vai lá, irmão, vai lá. Tá tirando, tá tirando. Leva essa moto lá pra consertar. Isso aí não dá, não, tio. Ah, então tu não vai querer o serviço? Boa, não, irmão. Muito obrigado aí. Nossa. Dá um pé, entra aqui, ó. Fala aí, irmão. Ah, mas vocês dois são Uber também, irmão? Concorrência, né? Não, a gente é, a gente é. Ah, tá muito estranho. Isso aí eu não conheço, não. Tá muito estranho essa mascarazinha. Na verdade, eu não sou Uber, não. Eu sou Uber, não. Eu sou... Eu sou a segurança armada desse Uber aqui, ó. Ah, sim, entendi. Não, é porque, né? Entendi, entendi. Mas aí, na moral, aquela Ferrari tá na frente, né, mano? Pra fazer Uber, né, velho? Essa Ferrarizinha. Pô, mano. Isso aí, isso aí é perigoso, pô. Essa é perigosa. Esse vínculo aí não tem controle, não, não. Mas aí é o cara lá que nem braço direito tem, ó lá. É, fica difícil. Ô, irmão, ele perdeu o braço. Tira essa moto daqui, irmão. Eu ainda acho que a minha moto é a melhor. Não é, não, irmão. Tira essa moto daqui antes que explora aqui, mano. Vai lá, vai lá. Pô, o cara vem com a moto batida, mano. Calma aí, mano. Cheiro de óleo do caramba. E aí, como é que a gente vai resolver aí? Veio três Uber, cara. Eu chamei um. Ô, 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 ô. Aí não, mano. Aí não, mano. Aí tá osso, né, velho. Porra, aí vai dar ruim pra mim, caramba. Porra. Calma aí, calma aí, velho. Caralho, vai dar ruim isso aqui pra mim, velho. Puta que pariu. Chegou três Uber, o cara vai e mete bala, mano. Vai vir polícia pra cá, velho. Eu tenho que puxar minha doza aqui, filho. Você é doido? Vou ficar ali parado? Eu tô sem pistola. Foda o cara roubar o carro na nossa frente assim, né, mano. Isso que é osso, velho. Deixa eu ver o que aconteceu ali. O cara vazou, velho. Vazou. Cadê o cara? O corpo. Puta que pariu, mano. O cara mete bala e vaza, velho. Isso vai sobrar pra mim, não, tio. Tá respirando aí, irmão? Tava ouvindo? Tava ouvindo ainda? Ai, ai, caralho. Caralho. Os pistilos bateram na sua perna aí, no seu peito. Como é que você tá falando ainda, mano? Seu sorte, hein. Pai, caralho. Tá tudo ralado aqui. Passou de raspão. Calma aí que o Samu já deve estar a caminho aí, velho. Você viu pra onde o cara foi? O Samu tá chegando aí, tá chegando aí. Pode vir. Pode estar tranquilo aí. Puta merda, velho. É o seguinte, mano. Já aconteceu essa merda aqui? Já vamos falar logo tudo de uma vez. Aquele outro segurança que entrou, ele falou pra mim que o Gordão e o outro segurança, o Thiago, sofreu uma batida de carro e faleceu, mano. Faleceu. O Samu. Um rapaz aqui com a Ferrari. Esse rapaz tentou roubar a Ferrari de um cara e acabou o cara da Ferrari metendo bala nele. E fugiu do local. Agora eu... Fui um disparo sócio, você ouviu? Olha, eu vi vários disparos, hein. Agora eu não sei o que aconteceu depois, tá entendendo? Que eu fui lá dentro pegar minha arma que eu tava a proteger aqui. É estranho, né, mano? Que eu não sei. Então o senhor chamou a polícia? Então, é... Tem um costume da polícia aparecer, tipo, do nada, né, mano. Deixa eu chamar aqui. Tá foda. Não é que a polícia tem que aparecer, não aparece. É só pra reanimar o senhor, não se preocupa, não. Eu chamei as duas. Chamei duas pessoas. Dois, dois, as coisas. Eles aparecem, hein. Esse cara vai ficar algemado mesmo? Será, velho? Então eu vou ter que levar ele pra hospital pra ver os tiros? Não, faz seu procedimento aí. Só pra você aparecer aí. Fale tranquilo, vai. Agora você fala com a polícia lá. Só pra você aparecer e fala que ele tá no hospital. Ok, ok. Ou seja, terminou que eu fiquei sem carro. Olha as ideias. Eu chamei no início, agora eu tô sem. Ah, pra casa do caramba, velho. Puta que pariu. Chamei. Uh, um Uber veio três. Acabei ficando sem todos. Ah, foi embora. Então falando lá, os dois bateram de carro e eu faleceu, mano. Foi o que me passou. E eu não sei se isso é verdade, mano. Isso que eu tô quebrando a cabeça. Eu não sei se os dois faleceram mesmo. O gordão e o segurança. Aí quebrou, né. E antes disso, o gordão tinha me emprestado um caminhão. Sabe aquele caminhão que os caras tão começando a ganhar dinheiro aí? Então, ele emprestou o caminhão dele e agora o caminhão dele tá comigo. Ou seja, eu tenho um caminhão ali, velho. Caso isso tenha acontecido mesmo. Então hoje eu vou tá indo lá na ADP, ver, né. Resclarar isso aqui. E mais algumas coisas daquele sequestro de ontem. E também hoje a gente vai dar uma testada naquele caminhão. Pra ver se realmente a gente vai vender a fazenda pra... Quer dizer, vender a fazenda eu quero. O negócio é o cara aparecer pra poder vender, né. O cara não apareceu mais depois daquele dia. Então já não é mais comigo. Dependo de outras pessoas pra gente ir aqui comprar, né, velho. Aí eu quero ver se a parada de caminhão realmente é um dinheiro bom pra investir, velho. Quero comprar também um carro hoje, né. Eu ia comprar ontem. Que era pegar veneno. Vocês falaram que era veneno que era pra pegar, né. Na quinta ou quarta passada. Deixa eu guardar isso aqui. Calma aí. Bom, vamos chamar outro Uber agora, né. Vamos ver se vai dar certo agora. Vamos chamar outro Uber. Cadê? Veículos. Ó. Chamei o Uber. Vamos ver se agora vai vir o Uber correto. Vamos ver, hein. Vamos ver. Vamos ver. Tá chegando aí. Agora, pô. Agora vem um Porsche, mano. Opa, Uber? Uber aí? Exatamente. Isso. Exatamente. Hoje tá bom. Hoje eu chamei o Uber. Vem uma Ferrari. IBMW. Agora vem um Porsche. É um Porsche isso aqui? Não. É um... Tá organizado. Ele é francês. Ah, sim. Entendi. Leva ali na garagem ali. Da praça. Pé da praça. Beleza. Ah, guys. Sobre o advogado, eu quero... Tô entendendo... Eu gostaria de... Aumentar o ar-condicionado. Uma aguinha. Ah, ar-condicionado é bom. Tô meio suado ali. Que o sol tava quente ali fora. Tranquilo. Sobre o advogado lá do... Do caso da PRF. Da PF lá. Que o cara não tá aqui pra poder te ver o que que tá acontecendo. E como é que vai a vida se o senhor tá em algum lugar? Sabe o meu nome por causa do aplicativo. Então, é... Tá tranquilo. Estamos levando aí. Quer algum... O senhor quer... Algum... Grida? Lanche? Não, não, não. Tô tranquilo. Tô... Tô tranquilo de boas. O advogado não tá aí, ó. Tá aí disponível. Só um advogado tá. Meu Deus, olha esse americano, velho. Cuidado, cuidado. Cuidado. Olha isso. Meu Deus do céu, mano. Quando é um cara... É um... Uma moto ruim, é outro que... Batira no cara do nada. Olha o Samu, o Samu. E o Samu, hein? Meu Deus. O Samu comprou a carteira em algum lugar, bicho. Tá chovendo, hein? Esse carro derrapa... Chovendo? Só tá um sol quebrando a minha cabeça aqui. Tá chovendo, mano. Que isso. Ué, tem como pegar dinheiro nesse local aqui? Tô vendo o negócio de marcação de dinheiro. Oxi. Deve ter alguma coisa no chão. É o sistema novo, sistema novo. É um sisteminha novo, pode crer, mano. Interessante, interessante. Tá vendo que tá tendo evolução nas coisas. É um sistema novo, onde o cara tem que só botar o pezinho que já identifica. Tem um sistema novo ali de pegar dinheiro, cê viu ali, ó. Agora não é mais caixa eletrônica, não. Ali não é mais caixa eletrônica, não, pegar dinheiro. Cê tem que botar seu pé que já consegue. Aí, ó. Toma os presentinhos aí. Muito obrigado, hein. Aê, muito obrigada aí, seu Tonho. Valeu, valeu. É nóis. Boa tarde. Deixa eu pegar o meu carro aqui, né, mano. Tô sem carro. Ah, peguei o caminhão. Calma, vamos pegar o caminhão. Vou mostrar pra vocês aquele aqui, ó. Esse aqui, ó. O caminhãozão, ó. Olha o tamanzão do bicho, velho. Vamos ver hoje se isso aqui dá dinheiro mesmo, hein. Eu quero ver se isso aqui hoje vai dar uma grana, hein, mano. Opa. Deixa eu virar aqui. Vamos ver se realmente é o emprego mesmo, hein. Ué. O que que tem aqui, mano? Troço louco do caramba. Bati em nada ali, velho. Deixa eu passar por aqui tranquilamente. Agora, como é que pega? Eu tenho que pegar o trampo. De caminhoneiro. Certeza, né. Muito obrigado. Muito obrigado. Nem encostei naquilo ali. Então, o gordão faleceu e deixou esse caminhão pra mim, mano. É osso, hein, mano. Nem sei pra... Nem sei o que aconteceu, tá ligado? Diz o cara que sofreu um acidente. Eu não sei, mano. Pode ser verdade, pode ser mentira. Eu não vou saber. Até agora eu não vi nenhum dos dois, velho. Tô concluindo que seja verdade isso. Tá, vamos chegar aqui. Vamos pegar o trampo de caminhoneiro. Do caminhoneiro. Vamos ver como é que é. Vamos ver se vai render. E samba no pé. O tamanhozão do caminhão, mano. Caralho, tiozão. Agora a gente vai decidir se realmente isso aqui é o negócio do dinheiro, hein, mano. Vamos ver, hein. Vamos ver. Cadê caminhoneiro? Nossa, lá em cima, né. Caminhoneiro, ó. Caminhoneiro. Pronto. Agora eu tô de caminhoneiro. Vamos decidir se isso aqui é a coisa que vai ser o nosso próximo futuro aqui. Vamos ver, hein. É agora ou nunca? Vamos ver se isso aqui vai dar grana e se é lucrativo. Agora onde é que eu tenho que ir pra poder pegar a carga? Será que é aqui? Caminhoneiro. É aqui mesmo, ó. Tem que ir lá. Tá marcado. Vamos dar rézinha. Opa, seu. Sai de trás aí. Tem que sair de trás. Se você não sai de trás, eu atropelo. Hum, que vacilo. Não botei o FOV, hein. Que vacilo, ó. Vai ficar top aqui, velho. E o carro, né, mano. Porra, eu tinha que ter pegado o carro. Nossa, eu tinha que ter ido lá na... Nossa, eu tinha que ir lá na polícia, mano. Putz. Vamos deixar pra depois, vai. Depois que eu entregar, se eu lembrar, a gente vai ter que ir lá. Tem que ir lá pra poder ver o negócio do cara lá que você questionou, mano. Certo, o cara tá solto, velho. O cara conseguiu pegar todos os policiais. Vocês acreditam? Aquele cara de ontem. Ele conseguiu pegar todos os policiais, mano. Eu não tô acreditando até agora nisso, cara. E ele conseguiu fugir. Então ele pode vir atrás de mim, mano. Isso é doido. Eu tenho que ver com a polícia. Eles conseguiram. Eu consegui denunciar pra polícia. Passei tudo pra informação do cara. O cara tinha que me passar até o número em nome dele, velho. Então tá fácil, né, mano. Se a polícia não resolver, eu vou ter que ir lá na Colômbia, mano. E eu já vou pra lá mesmo, né. Uma cajazada só, hein, mano. Eu vou pra Colômbia e já faço isso logo de uma vez com os caras, hein. Tô indo na fazenda tirar a lei. Tipo, olha o que escreve no anônimo. Tá esperando fazer a coisa errada, mano. O fato de que o segurança não tá aí, mano. Eu não vou lá que sozinho é urso, né, velho. Chegando aqui na empresa de caminhones. Vamos ver o que a gente vai fazer, hein. Qual é a carga. Acho que a gente pode escolher a carga. Vamos ver aqui. Os caras pegam sempre aquela carga que dá mais dinheiro. Apertar é. Ah, Aerocompany. Qual é a carga que dá mais dinheiro aqui? Essa aqui, ó. 38 mil. Deixa eu ver. É que tem carga pra caramba, mano. O bom é ver todas as cargas, né, jogando, velho. Olha o tanto de carga que tem. Mas eu vou pegar essa daqui, ó. Olha lá. Carga de carro, mano. Olha que top, velho. Nossa, mano. Tem até um carro que eu tô querendo comprar ali, mano. Dá pra pegar ele ali, não? Você necessita de um caminhão e um trailer. Demorou, demorou. Calma. Vamos entrar aqui certinho. Entrar certinho. Pronto. Aí, ó. Nosso novo local, ó. Destino. Charmoso autocar. Cargas veículos. Distância. 8 quilômetros e porrada. Vambora, hein. Essa aí, velho. Pô, essa mensagem vai ficar até quando, mano? Ah, qual é, mano? Aí você me quebra. Você vai ficar com essa mensagem até acabar a corrida? Sempre tem algo errado, né, mano? Impossível, cara. Sempre tem algo assim que você não acredita que tá tudo 100% correto, né, mano? Porra de mensagem, cara. Vambora, vambora. Vambora. Saída aqui. Ué. Não tô encostando em nada, não, tio. Tá passando lá, mano. Que isso? Não tô encostando em nada. Ó, eu tô virando pra cá tudo, ó. Ah, beleza. Beleza. Vamos lá. Aqui é a saída e eu não dá pra sair com esse carro. Ah, vai pra cá do caramba, né, mano? Tem outro saída? Tem lá do outro lado. Vamos lá. Do outro lado, do outro lado. Vamos pro outro lugar. Agora é uma coisa. Já que eu tô aqui, vamos fazer um teste. E se eu sair do caminhão? Vou ficar aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos ver o que acontece. Isso aí. A carga some, olha lá. O trem foi desenvolvido e você teve que pagar 5 mil. Ó, já começamos bem. Já começamos bem. Puta que pariu, mano. Deve estar bom. É bom testar aqui, né? Vai que eu tô lá em cima e dá isso. Vamos dar uma réia e pegar de volta aqui e pedir desculpa pro pessoal, né, mano. Vai aquela mensagem ali. Forra, foi uma ideia bem de jurica, hein, mano. Todo mundo sabe como tirar aquilo ali, mano. 38, vai. Novamente. O mesmo carro. Foi mal. Já perdi 5 mil. Tá bom, tá bom. O objetivo aqui é outro, mano. O objetivo aqui é outro. Vai ganhar 38 mil assim, mole, hein. Por isso que os caras tão deixando de ir lá na fazenda, mano. Olha isso. Eu tô quase pegando pra alugar caminhão, mano. Mas o negócio é o seguinte. Eu vou explicar pra vocês. Se eu pegar essa empresa e alugar pro caminhão, olha o que que vai acontecer aí. A cidade vai ficar muito rica, muito rápido. Então, eu tô bolando na minha cabeça é o seguinte. Pra não estragar o servidor, lógico, né, mano. Mano, por onde eu tenho que ir pra sair desse local, velho? Deixa eu dar aqui, igual o Eurotruck. De boa, de boa. De boa. Aqui é caminhoneiro, né, rapaziada? Ó, a resinha tranquila. Por aqui, ó. A gente vai sair por aqui. Vamos seguir. Ah, aqui dá pra sair, eu acho, hein. Dá pra sair? Dá nada, mano. Lá tem um fechamento lá. Vou sair pro outro lado ali. Ali dá. Ali do outro lado dá. Possível. Aquele portãozão lá, ó. É, vai ser naquele portãozão lá. Vamos seguir certinho aqui a estradinha. Vamos virar. Tranquilo. Aqui tem que dar, mano. Aqui é maiorzão, né. Ué. Como é que é o negócio? É pra cá, não. Vamos pra cá? Eu tenho que sair? Aí. Aqui passa. Aqui passa, né. Aqui passa, né. Passou, passou. O carro também passou. Tirando tinta. E a traseira, e a traseira? Passou. Nossa senhora, mano. Você tá louco. Isso aqui é, tipo... Olá, irmão. Você não tá vendo que eu tenho que parar aqui, não? Tem uma placa aqui, ó. Tudo errado eu tô, velho. Vambora, vambora. Deixa eu passar desse cara aqui, que ele tá igual uma lesma, velho. Opa. Então, vambora. Vamos ver se isso aqui é o nosso futuro agora, hein. Como eu tava falando com vocês, a economia vai ficar muito rápido. Os caras vão ganhar dinheiro muito rápido. O que é que eu tô pensando? Eu cobro 80% do lucro que o cara ganhar com a carga. Porque o dinheiro vai ficar todo pra mim e ele vai ter que trabalhar muito, tá ligado? Porque o caminhão é meu. Então, ele vai ter que me passar 80% do valor da carga. Porque aí fica melhor pra economia do servidor, velho. Porque senão o cara vai pegar um caminhão ali e aluga por lá. Por lá, vamos ver. 50 mil. Ele dá três viagens e acabou, mano. Tipo, cinco viagens e ele compra o caminhão pra ele. Então, é meio desreal. É meio... Inreal isso aí, mano. É, a polícia aí. A polícia ali, você viu? Impossível, né? A polícia vai mandar eu sair do caminhão, né, mano? Quem vai fazer isso? Eu acho que não, mano. Eu acho que ela não vai ser, assim... Tão desgramada, velho. Que ela sabe que se eu sair do caminhão, vaza, né, mano? A carga. Aí, ó. Nossa carguinha de carrinho. Ó, carguinha de carrinho. Botando umas câmeras aqui diferentes, só pra vocês darem uma olhada. Aqui, agora eu tenho que virar à direita. Pô, na real, mano. Tava querendo um carro desses aqui, mano. Esses carrinhos aqui não é por nada não, tio. Passa aqui, né? Passa aqui, né? Passa aqui, né? Não, é impossível que vai arrastar ali, mano. Meu Deus do céu! Nossa! Milimetricamente, mano. Milimetricamente essa daqui, velho. Menino! Opa! Radar dá pra passar, mano. Radar esmedida, não é possível. Rapaz, essa tirou tinta, hein, mano? Eu tenho que passar pros locais? Que dê pra passar, mano. Senão já era. Daqui a pouco eu arranho o carro desse aí. Vou deixar todo o meu dinheiro pra eles. Aí, de boa. Pegamos a rodovia. Nossa senhora, mano. Eu tenho que ficar muito olhando aqui, porque pode encostar o teto ali, velho. Vou pegar uma rodovia aqui agora. Dom da Fazenda, vem aqui, por favor. Não dá não, tiozão. No momento, é o que não dá pra fazer. Isso, e aí? Pô, os carros tão ligados. Tô vendo o farol ligado aqui atrás, mano. O farolzinho do carro tá ligado. Aqui, o que a gente tem? A gente tem um Bentley, aquele da frente. O de trás é o quê? O de baixo. Eu não faço ideia, mano. Esses carros aí. Só o da frente, que eu acho que é mais ou menos um Bentley, né? Não, assim, um Bentley. Tem um T ali, né? Não sei o que é aquilo ali. Pode ser Bentley. P de Tley, né? Pode ser Tley de Tley, Tley de Tley. Só essa mensagenzinha idiota aqui, mano. Fora isso, tá ok, mano. Vai embora, carinho. Vai embora, carinho. Vamos embora, que essa viagem é muito longa. A polícia tá tendo vários cortezinhos. Pô, tô gostando desse trampinho de caminhão. Até agora tá tranquilo, hein? O cara só fazer isso aqui e ganhar 38 pau, mano. Acho que a gente tem que entrar mesmo nesse negócio, mano. E fazer o que eu falei. O cara não vai ganhar 38 pau, não, filho. Vai ganhar 20%, mano. E o restante fica com a empresa. Porque o caminhão eu vou tá... Eu acho que eu nem vou alugar, tá ligado? Eu vou tá contratando caminhoneiros. Eu acho que isso é o correto. Porque se ele aluga, então tudo que ele pegar é dele, né? Então agora se eu contratar as pessoas pra tá usando o caminhão, 80% é meu. Posso botar isso no contrato. 80% do meu, 20% pra ele. De toda a carga. Aí vai ter um cara inspecionando qual a carga que ele pega lá no início. Vai ter... Vai saber o valor e quanto que ele vai ficar depois. Tem tudo isso, mano. PM liberando veículos na DP, ó. Tem PM aí, ó. É, tem PM que a gente viu lá atrás, mas... Depois lá de entregar essa carga eu vou lá neles. E na real, eu tô passando aqui na Colombo Silva, algum colombiano, né? A gente já... Já vai meter o louco com eles também. Pra falar desse cara. Pra vocês conhecem. Faça as características pra eles. Se conhecer, pega, mano. E eu dou um valorzinho pra eles, tá ligado? Não vai ser de graça, né? Eu vou fazer um pagamento. E sobre a transferir a parada do leite pra cá, mano... Eu não sei. A última vez que eu vim pra cá pra falar com eles, eles estavam pensando novamente sobre isso. Não vou tocar nesse assunto, não, mano. Talvez não. Vamos ver. Falta 4 quilômetros pra chegar no local, hein? Olha o caminhãozinho. Olha, que massa. Tá as animações, massa, né? Calma aí, daqui a pouco eu bato, assim. Tá com a animaçãozinha, pá... Vai indo. Chegando aqui na divisa. Aquela divisa que sempre tem acidente, mano. Sempre tem acidente essa divisa. Não sei o que acontece aqui nesse local. Vambora. Vamos passar por aqui. Não vejo nenhum colombiano, hein? Tô passando aqui. Caso eles sejam aí, eles vão vir atrás, mano. Vai mandar eu encostar. Eu não tenho visão de nenhum. Se alguém tiver visão, me avisa, mano. No chat aí que eu olho. Você que tá querendo ajudar o canal de um jeito diferente, tem um botão azul aí embaixo. Dá uma olhadinha no vídeo aí embaixo. Tem um botão azul que você consegue virar sub do canal. Como se fosse tweet, né? Virar subscribe. Tem um botãozinho azul aí. O valor é pequeno. Comparado a tweet, né? Que é 7p, eu acho. E assim você vai estar ajudando o canal. Demorou? Eu tô pensando ainda em botar um vídeo exclusivo pra quem for sub do canal. Tô pensando. Vamos ver. Dependendo da quantidade de pessoas que virar aí, a gente pode estar fazendo isso. Estamos a menos de um quilômetro da entrega. E eu já tô achando que a gente vai ter que pegar esse negócio em gás. Eu vou conversar com um advogado. Vou falar com ele essas ideias que eu tenho sobre essa parada. Ver se dá certo. Se der certo, a gente vai fazer isso, mano. Eu vou pegar a empresa de caminhão. Vou comprar os caminhões. E vou contratar as pessoas. As pessoas não vão ter que me pagar pra usar o caminhão. Vou contratar elas. O que elas ganhar, 80% fica com a empresa e 20% com elas. Demorou? Acho que isso é uma coisa justa, mano. Pra não estragar a economia do servidor. Acho que isso aí vai ajudar bastante. O que vocês acham? Deixa nos comentários aí pra mim, mano. A gente já tá chegando aqui pra entregar, cara. Já tá chegando aqui pra ganhar uns 38 mil. É muito fácil, mano, isso aqui, tá ligado? O cara pega um caminhão e faz entrega 38 mil, mano. Tem que deixar difícil. Ninguém ganha isso na vida real, não. Tem que deixar de um jeito que os caras vão ganhar uma grana. E que vale a pena continuar também. Tem que pensar nisso também. É, tô falando aqui, mas... Tô falando por alto, mas depois vai vir mais, tá ligado? Mais detalhadas as coisas. Pra pensar mais. Vou ver, entrar aqui, ó. Vou entrar aqui certinho. E virar. De boa. Pronto, entreguei. 38 mil e 400, mano. Aí, tá muito easy, mano. Tá ligado? Muito, muito easy, velho. Então, é um dinheiro fácil que os caras fazem aqui, mano. Por isso que os caras não estão indo mais pro leite. É muito, muito easy. Então, vou ver isso, mano. Vou ver isso. Só que eu vou precisar de investidor também, né, mano. Eu tenho que ver o cara que vai comprar a fazenda. Ele nunca mais brotou agora, mano. O cara deu oferta, mas nunca mais brotou, velho. Eu quero vender ela. Agora eu já tenho certeza que dá pra tirar um dinheiro bom aqui com o caminhão? Nossa senhora, mano. Tô até pensando. Mas o negócio é o seguinte. Eu tenho que entrar com o sócio. Porque eu só posso comprar um caminhão de espécie, tá ligado? Tipo, é só um desse. Um do outro, um do outro, um do outro. Eu não posso comprar três igual esse aqui, ó. Então, se eu tiver um sócio, a gente vai ter já o dobro de caminhão. Então, a gente pode ter pelo menos, sei lá, uns oito caminhões. E contrata oito pessoas pra ficar trabalhando na cidade. Tá me entendendo? O dinheiro vai vir muito rápido, mano. Então, olha as ideias que eu tô tendo aqui, tio. Eu acho que até esse vídeo sair já... A ideia já vai ser concretizada, mano. Vamos ver, vamos ver. Eu dependo de alguém pra comprar a fazenda, né, mano. Porque aí a gente vai ter um capital grande, velho. Pra estar investindo nesse negócio de caminhão. Deixa nos comentários o que vocês acham. Eu acho que se for pra vender a fazenda, o certo é fazer isso aqui, mano. Com o negócio de caminhão, pra gente ganhar mais dinheiro. Então, deixa nos comentários tudinho aí. E agora eu vou voltar aí, xa, o cara aí, ó. Será que é do exército? Da Farc? Acho que não, hein. Creio que não. Agora vamos voltar lá pra cidade. Vamos voltar lá pra cidade que... Eu quero ver qual é o negócio da polícia lá sobre o cara de ontem, mano. Isso aí tá me preocupando um pouco. O cara tá solto aí, xiu. O cara tá solto. E eu não quero ser pego distraído, né, mano. Cheguei aqui na DP. Vambora, hein. Vamos dar uma olhada lá, ver se tem policial. Que tem uma motinha aqui. Provavelmente tem policial. Boa noite, boa dia, boa tarde. Boa tarde, bom dia, boa noite. E vocês dois sempre ficam aí, mano. Vocês não conseguem nada pra fazer, não? Lógico que eu tô falando eternamente na minha mente, né, mano. Não externamente pra mente dos caras, né, velho. Vamos chegar ali. Pô, tem policial. Opa, bom dia, bom dia, bom dia. Pô, parasita, mano. Parasita, não fala nada, tio. Os colombianos não estavam lá, por isso que eu não falei com eles, mano. Deixa eu ver aqui. É, tinha os caras falando no chat, mas os caras não estavam lá, né, mano. Ih, rapaz. Não tem, não tem, não tem ninguém, mano. Será que alguém vem aqui? Perguntei se tem algum policial disponível na DP ali. Mandar uma mensagem. Acho que eu mandei um lugar errado, né, não tem mandado lá em cima no chat, né, mano. O barra 190. Né, guys, não tem... Provavelmente não tem polícia agora não, cara. Vou ter que deixar pra amanhã isso aí. Deixa eu só guardar meu caminhão ali. Vai que no meio do caminho eu vejo algum PM, né, mano. Deixa eu levar meu caminhão pra lá. Mas eu gostei, hein. Deixa aí nos comentários. Eu quero ver todo mundo comentando sobre isso aí. Caminhão. Partir pro caminhão. Vender fazenda, partir pro caminhão. Fazenda, como eu falei pra vocês, eu tenho que ver o cara que vai comprar, mano. O cara deu oferta, mas sumiu. O árabe lá deu oferta e sumiu. Aí já não é comigo. E se aparecer outro cara querendo, eu anuncio também, tá ligado? Depois que eu anunciar também, aparecem várias propostas, mano. Mas eu acho que ele não vai vir com aquele valor que o cara tá querendo pagar, não. Um quarentinha, mano. Aquele árabe lá tem dinheiro pra gastar, mano. É, não tem ninguém, não tem nenhum policial aqui. Então vamos guardar aqui o caminhãozão. Pra moça passar aqui primeiro. Beleza. Acho que aqui não passa, né, mano. É lá em cima. Aqui não abre, né, mano. Aqui só quebrando esse troço aí. Não sei o que que é, não, velho. Eu acho que só abre de fora pra dentro. De dentro pra fora não vai, não. Ou o contrário. Não sei o que eu acabei de falar, não. Deixa eu guardar esse aqui, esse caminhão. Guardar. Então aí, deixa nos comentários pra mim. O que que vocês acham? Eu gostei. Dá pra tirar um dinheiro muito bom se a gente comprar uma empresa, mano. Comprar uma empresa e não alugar. Contatar o cara pra trabalhar pra nós. E a gente ficou 80% do lucro. Pode ser que essa porcentagem aumenta ou diminui. Pra depender, pra ter, né, sempre gente trabalhando. Mas a intenção é essa. Deixa nos comentários, dê sugestão também. Então deixa o like, compartilha. Valeu, falou. E até o próximo vídeo. Fui.